Esse é meu rio Maior idade, eu atingi E um automóvel ao meu pai, então pedi Quero ganhar, seja lá como for, pra passear Junto com meu amor, porém papai não quis me dar E resolvi, eu sozinho comprar Vou agora guiando Sempre está colegiando Quando acelera o motor quase cai Mas ele vai, vai, vai Domingo de manhã, você na sua casa e eu aqui, no encontro Eu acho que vocês mulheres devem estar se perguntando Tantos homens aqui fazendo o que? Olha a quantidade de homens aqui Fazendo o que? Não estão perdidos não Aliás, eles se acharam Aqui o encontro de homens que adoram um brinquedinho E você vai contar pra mim, Guilherme, que brinquedinho é esse? Bom, nosso evento aqui, todo terceiro domingo do mês A gente se reúne aqui pra brincar um pouquinho de carro de verdade Com os carros grandes Então é uma reunião que você vê muitos homens Mas as mulheres também aderem Mas realmente é um brinquedinho de muita satisfação pra gente que gosta Então você tem diversos modelos de carros Tem veículos de carros à venda pra quem gosta Só carros antigos Então vamos num brinquedinho aqui especial Que caiu aqui, ó Ai, não posso nem encostar porque é um brinquedinho caro Me fala aqui Gente, mas essa Brasília De quando é essa Brasília? 1978 Jesus, ela tá assim Essa Brasília já fez plástica, né? Já botou Já botou Botox Esse carro ele é da família Desde zero quilômetro Ela só levou um banhozinho de pintura Porque ela precisava Mas tá perfeita Tá original Toda original Então você expõe aqui Mas aqui vocês vendem os carros? Sim, também existe uma área O nosso evento a gente optou por ter uma área exclusiva pra venda, né? Porque quem vem com o objetivo de buscar um carro antigo Ou querer vender o seu A gente criou esse espaço aqui Aqui atrás, né? Pra que tenha essa possibilidade Meu nome é o Max Eu também faço parte do grupo E também tenho esse desvio de personalidade Ai, que delícia! Fala, Max! Desvio de personalidade De ficar gostando desses carros antigos Que não tem direção hidráulica Que não tem banco elétrico Que não tem vidro elétrico Que não tem uma porção de coisa Mas dão um prazer E tem o farol redondo Você vê que os faróis desses carros Todos eles você pode trocar A esquerda com o direito Volkswagen com o Opala Tudo igual Deixa eu ver Deixa eu olhar o farol redondo Ai, meu Deus! Olha esse daqui Vamos olhar! Ai, meu Deus! Deixa eu ver esse farol redondo Tem dois faróis! Dois faróis! Tá vendo? Gente, é um chevette Gente, o carro virou um filho Pode-se dizer que dependendo do filho Ele é mais que o filho Porque esse você desliga E o filho você não desliga Esse pra mim é um filho Porque esse aí é um carro de 73 Eu tenho ele desde zero Então há 40 anos que ele me acompanha Eu tenho um filho Meu filho mais velho Tem 42 anos E o meu filho já tem a vida dele Não me acompanha mais E esse aí me acompanha até hoje Os filhos a gente cria pra vida, né? E os carros ficam conosco Essa é a grande diferença, né? Quem quiser participar desse encontro É só vir aqui ao museu Todo terceiro domingo do mês Das nove da manhã às duas da tarde A entrada é livre Pra qualquer carro antigo Que vai expor aqui Dá o endereço daqui, né, gente? O endereço aqui é Museu Militar Conde de Linhares Fica na Avenida Pedro II 383 No bairro de São Cristóvão É Roberto, Simonal e Vanderlei Vejam só O carango que eu comprei É o carango mora E vocês restauram os carros, é isso? Isso, desde que a gente começou, né? A gente sempre gostou da restauração, né? Curtiu a gente mesmo fazer as coisas Pintar e restaurar a mecânica Recuperar tudo Que delícia, né? Que arte Esse carro aqui Eu gastei seis anos pra deixar ele assim Vamos olhar os detalhes do carro De que ano? É 1977 É um carro nacional Dentro de uma fábrica brasileira Puma, né? Felipe tem uma história um pouco diferente Dos outros colecionadores aqui, ó Felipe, ele começou aos 15 anos Seu namorado do automobilismo Ele gostava de correr Ele gostava de carros E foi, começou a flertar Foi mais ou menos assim? Ele começou flertando com os carros, né? Sair das bicicletas a motor Para os automóveis Essa foi a mudança grande Prematuramente Ainda sem carteira Fui me encantando pelo automóvel E só sentei nele tardiamente Aos 19 anos Quando comecei o automobilismo de competição E durante muitos anos Em diversas categorias No Brasil Corri por uma fábrica de automóvel Na equipe oficial dessa fábrica Por acaso a fábrica que fabricou Esse carro que está aqui atrás da gente agora Que é um fofo Que é um fofo E corriam na época E comecei a fazer a restauração de automóveis Enquanto corria Já tinha uma oficina de restauração de automóveis Automóvel antigo é uma paixão Além da paixão pelo automóvel Tem uma coisa que é muito importante Que são as amizades que a gente faz O automóvel antigo Ele é um motivo Para a gente fazer esse monte de amigos Que você está vendo aqui Eu já perdi a conta de quantos abraços eu dei hoje Porque uma vez por mês A gente vem para esse encontro aqui Que é um dos melhores do Brasil E se encontra com esses caras Que são geniais O Guilherme O Max O Toninho O Hélio Esses caras Eles não existem A Caravan é uma versão perua do Opala É uma caminhonete Ela foi lançada em 1975 E foi fabricada até 1992 Que foi o último ano de fabricação do Opala Essa que eu tenho É um modelo 1979 Gente, ela também Eu já descobri que tem Tem os faróis redondos Vem cá Redondo A nota é aí Da primeira geração Da Caravan Quadrado Segunda geração da Caravan Cida Moraes Invadindo agora um carro De 1927 Fazendo uma viagem ao tempo Que vocês vão acompanhar Com certeza Porque o Chandler Olha que lindo Esse carro E com um motorista Muito especial Aliás, não é motorista É um chauffeur A gente vai pra onde agora? Pra Inglaterra? Pra Londres? Pra Londres 1927 1927 É o ano dele É o ano que ele foi confeccionado O senhor tem, além desse carro Mais alguns carros? Tenho 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 um Chrysler 1926 Um Pontiac 1928 Um Dessuto 1928 Um Autunion Um DKV 37 Dois cilindros alemão Tenho alguns carros ainda Tenho mais No princípio era terapia Depois era hobby Depois alegria Hoje já é preocupação Mandei meu Cadillac Pro mecânico outro dia Pois há muito tempo Um conserto ele pedia E como vou viver Sem um carango Pra correr Meu Cadillac Bip-bip Quero consertar Meu Cadillac Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Com muita paciência O rapaz me ofereceu Um carro todo velho Que por lá apareceu Enquanto o Cadillac Consertava Eu usava O Cadillac Fica com a gente A nossa entrevista Com o Capela Contando pra gente Os detalhes Dessa junção Da organização Do Encontro do Museu De carros donna De carros antigos Com Aqui Esses outros carros Que estão aqui também Que tem assim Um cunho militar Tem uma carinha de militar Não é isso? É, na realidade A HGM A AGMH é a organizadora desse evento aqui no museu. Esse é um museu militar, no qual é aberto ao público em geral para fazer visitas e organizar eventos. E o CV Marge, ele vem participar desse evento, que é organizado pela AGMH. Nós colocamos, nós achamos importante ter essa ligação com o Clube de Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro, exatamente pela preservação do acervo de veículos militares. Quantos soldados cabem aqui? Esse aqui dá oito pessoas, oito soldados que estão sem um banco, esse carro está em restauração, o motorista, o comandante do carro e transporta quatro de cada lado, pronto para se deslocar para uma situação de combate. Esse é um carro de transporte de pessoal e de material. Aí tem uma pessoa que é curiosa, que quer se associar a vocês, pode? Sim, o clube é uma entidade civil, sem fim lucrativo, composta na maioria por civis, que tem o idealismo, tem uma lembrança de um filme, de um parente. Então essas pessoas, elas buscam preservar esses carros ou reconstituir esses carros para que eles possam realmente poder fazer a manutenção, a preservação da história do veículo militar. Cida Moraes chegando até você com o que é de melhor no Rio. O que é isso aqui, nesse jipe da Segunda Guerra Mundial? Esse é um jipe que participou da Segunda Guerra Mundial, é um modelo de 1942, e que o dono fez uma restauração e que fez uma adaptação entre o tripé da metralhadora e ele colocou uma luneta aqui. É um rádio, em algumas situações, se consegue restaurar esse rádio e fazer com que ele fale, é uma coisa que requer muito conhecimento, muita busca de informação para poder compor o carro o mais original possível. Ali um rifle, acertei? Aqui é um suporte de rifle, que é transportado no carro para que o motorista possa, ao parar o veículo, fazer a defesa dele e do carro. Ali é um tonel? Não, ali é um cantil. Cantil? Um capacete. Um capacete. E aqui também um cantil, né? É, cantil, capacete, normalmente as pessoas vão comprar, aqui tem um rádio que seria um celular do passado, um rádio comunicação com antena, esse é um rádio que as pessoas falariam ter um alcance menor, mas é para compor o material que o jipe apresenta. E ali é um kit sobrevivência? Ali é um kit sobrevivência que... Vai saber assim, Lourinha? Já sabe tudo já, já pode até comprar um jipe já. Aqui é uma rede de camuflagem que é utilizada quando precisa... Parar na selva, qualquer coisa. É, mas é muito mais para poder encobrir a silhueta do carro, para poder ele ter uma sobrevivência maior, não ser percebido no local. Esse aqui é um material de sapa, é uma pá e uma picareta, para em caso de necessidade poder ser utilizado, se o carro atolar, se precisar quebrar um tronco, alguma coisa. Esse é um material comum ao veículo militar. Gente, muita cultura para dentro da casa de vocês, hein? Isso é muito legal. Gente carioca não só em forma, como mostra para vocês o que há de melhor no Rio. Cira Moraes com o Cláudio, numa versão diferente do Cláudio normal. Hoje o Cláudio é o colecionador. Cláudio, fala um pouquinho, é um jipe, é um... de que ano é esse carro? Ele é de 1996, feito pelo Ike Batista, uma versão do JPX militar. E ele tem a... foi até 2001 que ele foi. Depois ele foi dado baixo e eu comprei no leilão do Exército. Vamos olhar aqui, ó. Era do paraquedismo, da oitavo grupo de paraquedista. Oitavo grupo de paraquedista. E ele faz parte só da parte de rádio. É para a metralhadora, não. Isso é para botar a metralhadora. A pá, aqui. E o machado do outro lado. Agora, pergunta de prova. Funciona esse jipe? Graças a Deus. Gasta bastante dinheiro e a gente faz força para... São cinco anos de... de... de briga. Você me diz uma coisa. É... se eu quiser dar uma voltinha, posso? Lógico. Com certeza. É seu. Ai, Cláudio! Gente, então, olha, eu... Eu vou ter que dizer para vocês que eu estou indo embora. Acho que... Invejam. Porque gente carioca é sim. Vai onde... Acontece o rio e vai embora também com o jipe, né? Prudência ao dirigir, ó. Tirem salto. Vai cá. Oi! Estou indo, galera. Gente carioca. Dando tchau para vocês. Indo embora. Tchau! O calhambéque bi-bip Meu coração ficou com o calhambéque bi-pum-du-bi-pum-du-bi-pum-du-bi-du-bi Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse calhambéque, sabe? Bye! É... Bye! 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 Aham! Esse é meu dia!